Fala galera Goral, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe o horário que vocês irão ver esse vídeo, mas esse vídeo é muito importante, torcedor, eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo que aqui a gente vai dar uma opinião, vai trazer alguns fatos e quero também a participação e um comentário de vocês, torcedor porque o caso é sério e é um assunto que provavelmente teremos alguns outros assuntos referentes a esse que vão ser debatidos mais para frente, mas a gente está se antecipando, torcedor, para até a gente ter alguma opinião mais concluída, para saber a respeito do nosso treinador Itamar Chuli, torcedor, então Itamar está no retrô está fazendo um trabalho tanto quanto ruim e aí a expectativa é que ele volte para o Santa Cruz em 2025 mas a gente vai debater aqui, eu quero ver a opinião de vocês, para a gente saber se é viável ou não a gente ter Itamar Chuli em 2025, tá bom? Então antes de tudo, torcedor, eu peço que vocês deixem o seu like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e acionem o sininho das notificações para receber todos os conteúdos de forma automática aqui embaixo está nossas redes sociais, Twitter, Cash Coral 2, Instagram, Cash Coral 14 ali acima a logomarca da Jogo de Ouro, torcedor, Jogo de Ouro é uma empresa e aposta que está crescendo na capital pernambucana você vai no primeiro link da destra desse vídeo aqui, você faz o teu cadastro e põe esse código aqui, Coral 20, isso ajuda o Jogo de Ouro e ajuda o Cash Coral diversas cotações boas, saque rápido seguro, só na Jogo de Ouro e você está passeando aí no domingo, indo para uma praia ou voltando da praia indo almoçar com a família, voltando dessa viagem aí não esquece o torcedor de passar nos postos de eslubes os postos de eslubes é o patrocinador oficial do Santa Cruz Futebol Clube e também patrocinador oficial do Cash Coral tem a gasolina aditivada, a gasolina dura a mais, torcedor e ela além de ser barata em relação a todos os postos ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro então passa nos postos de eslubes e abastece o teu carro, torcedor torcedor do Santa Cruz Futebol Clube vamos falar do treinador Itamar Chuli treinador do Santa Cruz, né? a gente não vai falar do retrô, a gente não está aqui tocando no assunto do retrô mas como Itamar foi emprestado do Santa Cruz para o retrô a gente vai debater aqui, eu quero a opinião de vocês para saber se é viável a volta do Itamar Chuli para o Santa Cruz em 2025 primeiro vamos recapitular uma coisa aqui, torcedor Itamar Chuli está na história negativa do Santa Cruz, tá? Itamar Chuli foi o treinador que em 2020 conseguiu com aquele bom elenco que o Santa Cruz tinha ser vice-campeão invicto para o saldeiro e aí alguns vão dizer ah, mas o Santa Cruz foi garfado, foi prejudicado pela arbitragem foi, ok ponto final, foi prejudicado mas o Santa Cruz torcedor teve dois jogos diante do Salgueiro e não conseguiu sequer vencer o Salgueiro nem lá em Salgueiro, nem no Arruda então isso aí foi muito mais erro e pipocada do Santa Cruz que tinha o seu treinador Itamar Chuli do que qualquer outro tipo de coisa então isso aqui é a minha opinião todo mundo sabe disso aqui, torcedor o Santa Cruz foi prejudicado? Foi mas pô, será que eu não tenho a competência de fazer um gol no Salgueiro? o Santa Cruz, o grande da história, o grande da decisão o líder absoluto do campeonato pelo amor de Deus e em seguida, quando começa o campeonato da Série C Itamar Chuli abandona o Santa Cruz, torcedor ele disse que recebeu uma proposta irrecusável de um time de Série B após alguns dias dessa notícia aqui Itamar não vai para o time de Série B não recebe proposta irrecusável ele aparece no concórdia do time do interior de Santa Catarina ou seja, ele abandonou o Santa Cruz Santa Cruz tentou Itamar Chuli no ano passado na Série D ele não veio e agora ele voltou para o Santa Cruz onde ele conquistou o calendário para 2025, torcedor mas vale salientar tudo que o Itamar e a direção de futebol que vale salientar também, torcedor essa direção de futebol que está hoje é a mesma que estava em 2020 que era capitaneada pelo ex-presidente Constantino Júnior e essa mesma diretoria está hoje na direção de futebol do Santa Cruz e formaram um bom elenco mas não obteve resultado que o Santa Cruz esperava e que merecia ter que era o acesso para a Série B de 2020 e o título do campeonato pernambucano essa direção está hoje no Santa Cruz também a direção de futebol e aí trouxeram o Itamar Chuli novamente o Itamar Chuli consegue o calendário para 2025, torcedor mas era mais do que a obrigação do Itamar conseguir porque o Santa Cruz nesse campeonato pernambucano só ganhou para time pequeno o grande da história era o Santa Cruz o Santa Cruz tinha a obrigação de conquistar o calendário sim se as outras direções que passaram o reset de Joaquim Bezerra, de Antônio Luiz Neto não o conseguiram isso foi em competência deles em competência deles mas o Santa Cruz conquistou esse ano que era para ser conquistado mesmo era obrigação tá bom? porque o Santa Cruz não venceu nenhum clássico o adversário mais difícil também fora os clássicos que pegou foi o Retro não conseguiu vencer a gente foi eliminado da Copa do Nordeste onde o Santa Cruz foi 2x0 ele levou o empate e perdeu nos pênaltis então assim, torcedor o que foi conquistado foi a obrigação e aí o Santa Cruz termina a sua competição que só tinha para disputar o Campeonato Pernambucano e o Itamachule vai para o Retro essa união aí entre Santa Cruz e Retro é que eu não gosto do torcedor essa união aí que foi formada agora há pouco entre Santa Cruz e Retro é que eu não gosto e o Santa Cruz emprestou o Itamachule e o executivo de futebol Francisco Salles que é um profissional muito competente foi para o Retro e deixou um pré-contrato assinado para o Itamachule retornar ao Santa Cruz ué o Itamachule está fazendo um péssimo trabalho no Retro, torcedor e vale salientar que veja só como a Série B ela é difícil o Retro ele tem o melhor elenco da competição dos 64 times o Retro o melhor elenco melhor estrutura o Retro tem Fernandinho tem Jean tem Rômulo tem Totti tem jogadores do Retro que jogam uma Série B fácil torcedor e o Retro já vem de duas derrotas seguidas e tem um impacto na competição ou seja uma campanha ruim para o que o Retro tem para o que o Retro está oferecendo para os profissionais e para os jogadores e o Itamachule já está balançando lá a gente tem informação que o Itamachule está balançando e não se surpreenda se o Itamachule foi demitido nessas próximas horas e nos próximos dias todo mundo sabe como é o Laércio ou seja veja como o Itamachule é zicado ele tinha um bom elenco em 2020 no Santa Cruz não conquistou o Campeonato Pernambucano foi vice campeão invicto um time que tinha Pipico um time que tinha Paulinho um time que tinha Didira naquele time em 2020 do Santa era um bom time o Santa Cruz sobrou no Campeonato Pernambucano mas não conquistou ele agora tem um bom time na Série D com o Retro e está patinando no campeonato fraco desse levou uma traulitada que não tem tamanho do Petrolina o fraco Petrolina torcedor então assim veja como é difícil o Campeonato Brasileiro da Série D e isso está se vindo de laboratório o que a gente está vendo com o Retro agora com o Itamachule pode ser que também a gente passe no ano que vem com o Itamachule então assim é uma pergunta que eu faço para vocês torcedor será que é viável o Santa Cruz ter Itamachule no próximo ano em 2020 em 2025 ele trabalhando na competição ele já está sabendo como é a competição ele já trabalhou outras vezes na competição também ele está com um bom elenco com um bom time com boa estrutura e está acontecendo isso imagina com o Santa Cruz e tem outro detalhe também torcedor que aí todo mundo viu que Roberto Fernandes falou essa semana disse que todo mundo no Santa Cruz quer a SAF mas não quer deixar o investidor mandar no futebol o presidente do Santa Cruz ele diz que o Santa Cruz vai virar SAF até dezembro se chegar um SAF no Santa Cruz chega um investidor o investidor ele vai querer Itamachule ou não porque o Itamachule já tem um pré-contrato o investidor vai aceitar Itamachule ou não ou o investidor vai trazer a equipe de futebol dele os seus funcionários ou seja torcedor tem muitas coisas desalinhadas no Santa Cruz que a gente está aqui para passar a verdade para você torcedor muitas coisas sem transparência então assim será que vale a pena o Santa Cruz ter o Itamar em 2025 a gente está vendo aí como eu falei repito ele teve um bom time em 2020 no Santa Cruz não conseguiu os objetivos tem um bom time no Retro está patinando numa fraca competição técnica que é a Série D e aí torcedor aí a gente quer a opinião de vocês levou uma traulitada do Petrolina recentemente então assim vale a pena o Santa Cruz ter Itamachule em 2020 em 2025 torcedor então a gente quer papiar aí com vocês a gente quer debater a gente quer ver a opinião de vocês lembrando como eu falei ele abandonou o Santa Cruz em 2020 dizendo que tinha uma proposta aí de time de Série A e não teve proposta nenhuma o Itamar foi pro poderoso concorda torcedor e agora a gente quer ver a opinião de vocês comenta aqui tinha teu comentário pra gente debater pra gente ver a opinião de vocês torcedores e saber se vale a pena ou não o Santa Cruz ter Itamachule em 2020 tem diversos treinadores aí né série C série D treinador de série B também Santa Cruz no próximo ano caso vire safra Santa Cruz vai ser uma vitrine muito grande pra diversos treinadores e jogadores então assim e o Santa Cruz tem que subir pra série C em 2025 o Santa Cruz não pode errar torcedor o Santa Cruz tem que ser cirúrgico e tem que ser letal ele tem que subir pra série C em 2025 tá bom então deixa teu like aqui torcedor se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações vale a pena ter Itamachule em 2025 vocês trariam ele de volta deixa teu comentário aqui tá bom forte abraço e saudações tricolores revolução